Se você achava que não ia conseguir comprar bons presentes neste fim de ano, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade e preço. E ainda por cima, a Renner tá com 30% de desconto à vista e 10% a prazo. Assim, você vai conseguir presentear seu pai, sua mãe, sua avó e seu avô. E ainda vai sobrar aquele dinheirinho pra você comprar o presente daquele seu amigo secreto. Legal, né?